Uhul 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 Viagem de moto Sempre prontos pra rodar O vento no rosto E a vontade de explorar O pneu pode furar A corrente pode quebrar Mas nosso espírito livre Nunca vai parar Procurando histórias Pessoas e lugares Cada curva traz memórias Pra contar As estradas podem mudar, mas vamos continuar Porque as histórias são reais e pra sempre vão durar Do sol ao cair da noite seguimos sem temer No asfalto ou na terra temos muito o que ver Cruzando vilas, cidades, montanhas e mar A estrada nos chama, é hora de acelerar Procurando histórias, pessoas e lugares Cada curva traz memórias pra contar As estradas podem mudar, mas vamos continuar Porque as histórias são reais e pra sempre vão durar Do sol ao cair da noite seguimos sem temer No asfalto ou na terra temos muito o que ver Cruzando vilas, cidades, montanhas e mar A estrada nos chama, é hora de acelerar Se o caminho for difícil vamos enfrentar Com coragem no peito e um sonho a guiar Não importa o destino, o que vale é viver Cada história na estrada, pra sempre vai vencer Procurando histórias, pessoas e lugares Cada curva traz memórias pra contar As estradas podem mudar, mas vamos continuar Porque as histórias são reais e pra sempre vão durar Procurando histórias, pessoas e lugares Cada curva traz memórias pra contar As estradas podem mudar, mas vamos continuar Porque as histórias são reais e pra sempre vão durar Que as histórias são reais e pra sempre vão durar